O seu nome é Mateo Vidal. Você nunca pensou que um homem poderia voltar a nascer duas vezes? Mas você fez isso. Eu tô grávida? Sim, de quatro semanas. E se a gente vai mudar, é melhor que seja logo. Antes que a barriga comece a crescer, né? Sempre me pareceu estranho o jeito como a Olivia reapareceu na sua vida. Olivia, Olivia, você tá aí? Ela não pode atender. Por que ela não pode atender? Só ela que vai ter que te contar. Foi o destino. Outro acidente do destino? Quantos acidentes do destino você acha que acontecem na vida, Mateo? Seu nome é Lorena Ortiz. A investigadora de homicídios mais jovem da equipe. É um suicídio comum. Se jogou pela janela. Ela tinha motivos pra querer se suicidar? Tinha problema com alguém? Ela era muito devota. A irmã Maria era uma santa. Preparada? Seu nome é Theo Aguilar. Você escolhe a história que quer contar pro seu bebê que vai nascer. A que você criou? Ou a que você tenta ocultar? A Olivia não sabe quem você é 100% porque você acha que conhece ela tão bem. Você acredita em Karma? E se isso não tiver nada a ver com ela, mas sim com você? Se você fez o bem nessa vida ou em outra anterior, vai colher coisas boas. Mas se você fez algum mal, ninguém nasce sendo freira. Muito menos alguém como você. O que é melhor fazer justiça ou garantir que ninguém sofre? Você vai me ajudar ou não? Seu nome é Mateo Vidal. Eu nunca quis matá-lo.